VAP Vapor Clean Easy O Vapor Clean Easy da VAP é um higienizador e vaporizador bem potente, com 1250 watts de potência, que promete revolucionar a maneira como você limpa sua casa. Com capacidade de alcançar até 100 graus Celsius em só 7 minutos, esse aparelho aqui é um verdadeiro aliado na limpeza de diversos ambientes e objetos. Seja na cozinha, banheiro, sala ou até mesmo no seu carro, esse vaporizador aqui se mostra uma opção bem eficaz para limpezas profundas, além da higienização de estofados, vidros, azulejos e muito mais. O Vapor Clean Easy é um higienizador que funciona à base de vapor quente, com uma potência de 1250 watts. Ele é capaz de atingir a temperatura de saída de até 100 graus em só 7 minutos de aquecimento. Com um reservatório de 750 ml, ele oferece uma vazão de vapor de 37,5 ml por minuto, prometendo uma limpeza profunda e esterilização de diversas superfícies, desde azulejos e bancadas até estofados e carros. Ele vem com um cabo de energia de 3 metros, proporcionando boa mobilidade e uma mangueira de 2 metros para alcançar os locais mais difíceis também. A sua pressão máxima é de 3 bar. E apesar de ser uma ferramenta poderosa, o design aqui é compacto, pesando só 2,9 kg. É importante notar que esse aparelho é desmontável, o que facilita ainda mais na manutenção e no armazenamento. E com uma média de 4,7 estrelas, baseada em 16 avaliações globais, o Vapor Clean Easy da Vap tem recebido muitos elogios pela sua praticidade e eficiência. A galera destaca como ele facilita a limpeza, reduzindo o esforço físico e economizando o tempo. No entanto, há alguns relatos de insatisfação quanto ao tempo de reaquecimento necessário para a luz indicadora passar do vermelho para o verde, o que pode interromper a limpeza. Alguns usuários também mencionaram que, apesar das altas expectativas, o aparelho pode expelir muita água durante o uso, exigindo um cuidado extra para evitar molhar demais as superfícies. Se você está considerando adicionar o Vapor Clean Easy e a sua rotina de limpeza, é importante você se lembrar de planejar a sua limpeza para minimizar as pausas enquanto o aparelho reaquece. Também é importante ter um pano à mão para secar qualquer excesso de água. E, por fim, experimentar diferentes acessórios para maximizar a eficácia em outras superfícies. Mas, resumindo, o Vap Vapor Clean Easy é um forte aliado para quem procura uma limpeza profunda e eficiente. A sua tecnologia Vapor promete não só limpar, mas também esterilizar, o que é um grande plus aqui. No entanto, é essencial você considerar o tempo de reaquecimento e a gestão de água expelida durante o uso. Pesando os prós e os contras, ele se apresenta como uma opção muito boa para aprimorar a sua rotina de limpeza. Mas, é claro, é você quem deve decidir. E aí E aí E aí E aí